Olá e bem-vindos ao Cozinha Comigo, eu sou o Joaquim Amaral e hoje trago-lhes mais um desafio. Vamos aqui fazer um entrecosto no forno, uma receita minha, a forma que vamos fazer, nunca vi ninguém fazer assim, portanto é mais uma ideia, uma sugestão, estas alterações que eu faço para não ser sempre igual. Vamos começar por uma marinada, temos aqui um quilo de entrecosto, não é fácil, não é? De entrecosto, vamos pôr assim numa taça e vamos começar por o alecrim, já sabem, pega-se assim, e vamos puxá-lo ao contrário, vamos aqui pôr, espalhar o alecrim, e vamos pôr uma folha de louro, podemos assim partir aos bocados, assim, dois, vamos pôr uma pitada de sal, e meia, depois na marinada ele perde e a carne de porco necessita algum sal, vamos pôr um bocadinho de pimenta, e a seguir vamos pôr um bocadinho, que não vai ser tão pouco como isso, vamos pôr assim som de duas laranjas, espremê-las assim por cima de tudo, assim, som de laranja com fartura, vamos pôr outra, e a seguir vamos pôr um bocadinho de mel, e vamos deixar assim uma hora a ganhar sabor, isto pode ficar que depois vai também, depois a laranja pôrmos por cima, para dar mais sabor, e agora vamos abrir assim a laranja e deixá-la assim por cima, assim a apanhar apanhar a carne assim, desculpem que me enganei, vamos primeiro só pôr um bocadinho de mel e depois é que deixamos a laranja por cima, assim é que é, vamos pôr assim um bocadinho de mel por cima, e agora sim, cobrimos mais ou menos tudo, assim com a laranjinha, e temos aqui a nossa meia marinada, porque não fica com muito líquido, mas é o suficiente, agora deixam ficar assim durante uma hora, e depois já vamos pôr no forno, até já. Bem-vindos de novo, vamos acender o lume, a nossa marinada já está, vamos pôr no máximo para já, para aquecer, e então temos aqui a nossa marinada, vamos pôr assim, vamos tirar daqui o nosso entrecosto, e vamos assim pô-lo aqui, e vamos chegá-lo assim para um lado, podemos pôr aqui, umas batatinhas, ponham 4 batatas, para acompanhar, não é que isto tem que ser comido com alguma coisa, senão o Bernardo, que está doidinho para comer este entrecosto, ficava sem nada, só que entrecosto com dentes, não daria para o Bernardo. Vou pôr aqui umas batatinhas de lado, muito bem, vamos pôr azeite, em cima das batatas, vamos pôr sal, mais um bocadinho aqui, e vamos pôr aqui uma cebola, assim partida em 4, e a cenoura, vamos partir lá assim ao meio, uma cenoura grande, depois partimos em 4, cuidado com as mãos, vamos pôr assim aqui por cima, vamos pôr mais um bocadinho de sal, assim um poucozinho, vamos pôr aqui um raminho de salsa, aqui assim, e vamos pôr o resto deste molhinho, deste sumo de laranja, a regar assim por cima de tudo, só em cima da carne, em cima das batatas não, ok, e temos tudo, temos só um pinhinho de azeite, assim em cima aqui das cenourinhas, e mais um bocadinho em cima das batatas, e agora forno ligado, vamos ligar aqui a luz, isto vai para o forno, geralmente o porco, o que se faz é por cada quilo, uma hora, neste caso temos o forno máximo, para já, daqui a 5 minutos, não vale a pena estar a mostrar, daqui a 5 minutos, põe no médio e nos 220, mais ou menos, e deixam ficar, uma hora e meia, isto é um quilo e meio, uma hora e meia, e depois, vimos cá ver, cá está ele, o Paulo mostra, temos ali o nosso, o nosso menino, isto está tanto frio, que até fomega, então deixem estar, os próximos 5 minutos, 10 minutos que seja, pronto, no máximo, depois ponham aí nos 200 graus, à volta disso, e temos uma hora e meia, e depois já cá vimos, até já. Bem-vindos de novo, passou uma hora e meia, e vamos então tirar, o nosso entrecosto, vamos desligar, e aqui está, o nosso menino, vêm ver se vem, aqui o osso, a carne a recolher do osso, está no ponto, vamos aqui cortar, uns bocadinhos, por aqui já, vamos aqui servir, uma cebola, duas batatinhas, e vamos aqui cortar, um bocadinho de entrecosto, e vamos lá, o o o o o o o o o Não quero, não quero, mas vai, tem aqui um bocadinho de doce. E carregado de bom aspecto, e agora vamos pôr aqui um bocadinho de molho, e enquanto o sal mostra, vou aqui buscar um vinhinho para aconselhar. E eu, porco, gosto com espumante, já o leitão também é com espumante, mas eu o entrecosto gosto muito com espumante. Das cabos messias temos este milésimo, é um espumante muito equilibrado, com alguma fruta e com pouca acidez, mas o suficiente para acompanhar este entrecosto. Quem nos vê no Brasil pode comprar também, este espumante vende-se no Brasil, portanto têm aqui das cabos messias um espumantezinho da bairrada, um bruto milésimo, vão adorar. A vida é feita de momentos, não me resta se não despedir-me, gozem mais este com o entrecosto no forno. Obrigado, até à próxima. E aí 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 E aí